Tenho quase... Valeu, Edson. Obrigado. Dá um papel aí. A gente vai fazer o que te meteu. Tá ligado? Pode dizer. Que é o time de Vazia. Que te meteu em mim, pronto. Qual o seu time? A gente fala rápido o que te meteu. O time de Vazia, os 11, que você acha que seria o time dos sonhos da Vazia. 11 jogador. Goleiro e mais 10. Mas pode ser profissional. É aquela que tá na Vazia, né? Vai botar Neymar, Santo Ronaldo. Não, não, não. Não, não, não. Tô dizendo na Vazia. Mas na Vazia que foi profissional... É, toma que tá jogando. Isso aí, aí você escolhe. O goleiro que você acha que é um dos melhores... Um dos melhores, não. O melhor da Vazia pra estar no melhor time. Johnny. Johnny. Não tem isso comigo, não. E o qual daquele gurizinho que pega os penetrinhos? Qual é o nome dele? Que vem aqui, pô? Dodô e Dodô? Dodô é parceiro também. Agarra muito. Mas pra mim, enquanto o Johnny estiver na Vazia, é Johnny. O Johnny tá na frente. É porque ele tá... Tá... Materase. Materase. Aqui vem colocar dois dois volantes. Um fixo e um de saída. Vamos lá. Grecinho e Amaury. 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 Teve aquele jogo do Minha Ajude, que foi contra o Retro. e Amaury não foi chamado. Tu acha que daria pra ele jogar? Rapaz, quem me conhece sabe que eu sou de verdade. Dava. Ele joga bola. É uma diferença muito grande entre... O cara que joga no... no Barrão. No Terrão ali. Ele vai ter muita dificuldade na... Com certeza. Com certeza. Ele tem dificuldade? Com certeza. Tem campo de Vaz aí que... tu dribla o cara. Quando tu olhar, o cara já tá em cima de tu. Campo pequeno. E estádio. O cara dá um drible. Quando o cara for procurar, o cara tá lá na frente, ele aqui atrás, atrás, correndo. Tem muita diferença. Agora aqui tu não colocou... Léo... O nome dele, pô. Léo do Pina. É porque... Hoje, hoje, a turma pita muito Léo do Pina. É craque de bola. Meu parceiro. Foi campeão comigo no Real da Mostardinha. Mas... Eu gosto de Amorê e Grecinho. A prova é tão grande que... Onde esses caras tá, Amorê e Grecinho tá. Porque esses caras é... Futebol. Amorê tá no live, né? Amorê tá no live? Tá? Não vou ver aqui, não. Se o Pedro Maicon tá... Cara, eu quero trazer o Pedro Maicon aqui, pô. Como é que a gente vai falar com ele? A gente já chamou, a gente já convidou o Pedro Maicon? Convida ele pra estar vindo aqui. Pra conversar com a gente. O Pedro Maicon tá na live, tá. A gente colocou aqui... Vamos colocar dois, dois meia. Pedro Maicon e Ceará. Agora os dois atacantes aqui. Eu e Renato. Tá formado? Que te meteu de... Na vaza. Na vaza. Johnny, Binho, Tom, Careca, Materazzi, Grissinho, Amauri, Pedro Maicon, Ceará, Renato e Nala. Tá aqui. Vamos botar isso aqui no Instagram pra galera fazer a votação. Deixa eu ver aqui. Ó, vamos lá. Barrou a pagão. A pagão tem... A pagão não tem como não, que vai se operar do ombro. Vai entrar no lugar de quem? Se ele tivesse bom do ombro. De mim. Bota aí pra entrar no meu lugar. Ele e o Renato. Tá ótimo. Eu gosto é de ganhar, irmão. Futebol eu gosto de ganhar. Não tem isso não. Eu não vou tirar o Renato. Fico saindo aí mesmo. Foi eu que procurei isso pra mim. Barrou também. Foi barrado... Guilinho. Guilinho é meu irmão, pô. Zagueiro. Barrasso teu irmão, pô. Não, não é futebol, pô. Meu irmão não vive jogando bola mais. Mas tu não dá pra ir aqui não? Não, não dá não, não dá não. Nem no banco aqui no banco? Não, não. Dá pra quando ir lá em casa no Jogo do Brasil e nós tomar uma. Nada a ver da cebola. Como é que é isso? Barruglinho e tal. Esse time vai... Pagar, né? Não, não. Ó, Pedro Maicon já tava perguntando se vai ter dinheiro aqui nesse time. É, Pedro Maicon. Tô esperando tu ser profissional pra me ajudar. Você acaba de assistir um corte de algum episódio do canal Pense Diferente Podcast. Se quiser assistir o vídeo na íntegra, vai lá no canal Pense Diferente Podcast. Já se inscreve no canal. Clica lá no sininho de notificação porque o YouTube já se encarrega e manda pra você os episódios. E também pra assistir ao vivo todos os episódios é lá no canal Pense Diferente Podcast. E nesse canal de cortes, por ser o canal oficial, também já se inscreve no canal e compartilha nosso conteúdo. Valeu! Tchau!